Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Oh, 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 oh Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus, Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Perto quer estar, Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, Que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Somente a Ti, Jesus. Amém. 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 Eu nada pesquei, parecia ser apenas, mas um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, não pares, não pares, não pares, não pares, não pares. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, não pares, não pares, não pares, não pares. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Deus conhece sua estrutura, independente que seja punch. Deus conhece a nota deliver, você conhece sua estrutura, no conceito que seja parágrafo. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada te parar Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vão nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Mas consigo levantar É o amor É o que me conduz Posso voar Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me cansar Vou com asas Como águia Como águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Que me dá forças Que me dá forças Eu posso ir Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas Vou nas asas do Senhor Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor 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 Ah sábio Confio no Senhor Um Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Pois Deus, Deus é amor Do princípio ao fim 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 Mas Deus te quer sorrindo 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 Do princípio ao fim Do princípio ao fim Do princípio ao fim Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser perto, viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Quero ser perto, viva Quero ser perto, viva Mesmo que não haja em mim Mesmo que não haja em mim Espírito Santo Vem me renovar Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo 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 But then I heard Him from within, He who died for my sins He spoke my name, then I saw His face Yes, I've seen His eternal glory I felt His hand when I was astray I never knew until then what His love truly meant I was lost but now I'm found by His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord He is the Lamb and He is the Shepherd He's the burning flame within my soul The fire in my heart He is my joy, He is my song He is right when all is wrong He's my Savior and the light in the dark Oh, I know I'm on a long and hardest journey It is an arrow and a winding path He is always there through hope and despair And when I'm lost I'm always found by His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord He will never let me down He will never let me down He will help me stand my way He is always there Oh, I know He will be one Oh, I know He will be one Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Oh, I know He will never let me down Amém By His ways I've been saved by the ways of my Lord Amém It's been a while since we laid down, to reflect upon it all. It's been a while since we stumbled out, since you dragged me out from the dark. Even now, when time has passed, I owe you all, cause I could not bring myself to try. And even now, when we are all staying in my heart, cause I wouldn't know how to move on. Oooh.... 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 It's been a while since you found me here. Tchau. 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 Much afraid, where am I befriending? Body's tired, feeling faint Where can I lay myself down? Eyes are red, buzzing head Someone stop this sound Here I learn to rest Only in stillness Gently I am formed anew Only in nearness with you More of you More of you More of you Bingo 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 Tchau 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 Amém. 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 Amém.